Você sabe falar um segundo idioma? A gente sabe a importância de ter, por exemplo, uma segunda língua aí, né? Eu, falar a verdade, falo malemaro português, arranho ali um portunhol, um embromation no inglês, mas é importante demais, de verdade, gente, é muito importante. Já me não fazer um curso de inglês, por exemplo, de graça? É isso, é completamente possível aqui em Três Lagoas, tá? O IFMS da nossa cidade oferta aí 52 vagas para cursos de idiomas. E quem traz a matéria para a gente a partir de agora é a nossa querida Tati Simon. Aprender um novo idioma ainda parece ser algo inalcançável. Caro demais? Não para os moradores de Três Lagoas, que podem se inscrever a uma das 52 vagas disponíveis no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. São, ao todo, 729 vagas para os cursos de espanhol, inglês e libras, ofertadas em 10 cidades. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na página do candidato na Central de Seleção pela internet até o dia 3 de dezembro. A previsão é que a convocação para a prova seja feita no dia 7 de dezembro. E a aplicação do teste, que será online, será realizada entre os dias 9 e 17, também ainda no mês de dezembro. São ofertadas 52 vagas para o campus de Três Lagoas. São 20 vagas para inglês básico e outras 20 para espanhol básico. Além de mais 12 vagas que também estão disponíveis para quem quiser cursar o inglês intermediário. A previsão é que as aulas tenham início no dia 7 de fevereiro. O aluno que concluir o curso recebe certificado que tem validade nacional e certifica o nível de competência linguística na conclusão de cada etapa do curso.